Vamos agora para a capital, para Campo Grande, com a participação do Gerson Vassoff. Ele tem informações para a gente sobre a abertura de empresas aqui em Mato Grosso do Sul. Gerson? Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 903 empresas no mês de junho, conforme dados divulgados nesta semana pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul. Esse é o segundo maior número para o mês desde o início da série histórica no ano de 2000. O recorde para junho foi registrado no ano passado, com 909 empresas abertas no mesmo período. E o setor de serviços continua em alta, respondendo por mais 70% do total de empresas abertas em junho. Em seguida, aparece o setor do comércio, com 234 novas empresas, e depois a indústria, que registrou a abertura de 33 firmas. O acumulado do semestre também é recorde para o período. Foram registradas 5.211 novas empresas entre janeiro e junho deste ano, contra cerca de 4.700 empresas no mesmo intervalo de tempo do ano passado. Serviços também se destacam no acumulado, com 3.711 empresas, seguido do comércio com 1.309 e indústria com 191 empresas. A distribuição regional dos negócios segue a ordem por quantidade dos habitantes das cidades, com pequenas variações. Campo Grande lidera com 400 novas empresas abertas em junho. Em segundo lugar, vem Dourados, com 102 empresas. Depois, 3 Lagoas na terceira posição, com 39 empresas abertas. Seguido, então, por Naviraí, Paranaíba, Ivinhema, Chapadão do Sul, Nova Andradina, e na décima colocação, está Columbá, com 14 empresas. Mais informações sobre esse assunto e sobre a pesquisa completa, você encontra no nosso portal RCN67. C моментa 3.0333. E aí